O Mestre Pistoleiro 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 Finlay O Mestre Pistoleiro 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 Mestre Pistoleiro O 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 Mestre Pistoleiro E vejam só Eu estava lá O Mestre Pistoleiro 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 E vejam só O Mestre Pistoleiro O Mestre Pistoleiro E vejam só O Mestre Pistoleiro O Mestre Pistoleiro E vejam só E vejam só E vejam só O Mestre Pistoleiro E vejam só 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 O Círculo K E vejam só 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 E vejam só